Salve, salve, amigos do canal das coisas antigas, antiguidades, curiosidades, locais e costumes. Encontrei hoje aqui essa relíquia de 1959, essa enciclopédia dos municípios brasileiros. Achei interessante aqui a história da fundação de Porto Alegre. Vamos dar uma varrida aqui. Alegre. 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 O mercado municipal do lado, em frente. Porto Alegre, 1957 Porto Alegre, 1957 Porto Alegre, 1957 Porto Alegre, SpaceX Porto Alegre, violate em prosas e versos e a tradição náutica da vela. Avenida Bosch de Medeiros. Certamente uns 85% a 90% destes prédios seguem lá ainda. E aí E aí Vamos lá. Vamos ver aqui as principais indústrias da época. Vamos lá. O que será que sobrou dessa época aí? O que é que ainda está lá, é vivo ainda? Confeitaria cruzeiro ilimitada, confeitaria e padaria. A empresa Chahua Água Mineral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pregos da Gerdal. Os talheres da Hércules, baita marca, baita qualidade. Cama patente. Quem não dormiu nessa cama aí? Quem tem mais de 50, eu acho que dormiu. Vamos lá. Vamos lá. Refrigerantes A Veronese, fábrica de acordeões, as gaitas de fole Livraria Globo, a Livraria Globo tem um prédio ali na Andradas, na Rua da Praia Ainda tem a inscrição lá deles, não sei se funciona ainda Scavone, máquina para café, muito bom produto Tintas rei, né? A roça Ah, que interessante a fábrica da Teleunião S.A. Rádios, fabricava as rádios, me lembro desse rádio da Teleunião Rádios, fabricava as rádios, me lembro da Teleunião S.A. Rádios, fabricava as rádios, me lembro da Teleunião S.A. Rádios, fabricava as rádios, me lembro da Teleunião S.A. Rádios, fabricava as rádios, me lembro da Teleunião S.A. Rádios, fabricava as rádios, me lembro da Teleunião S.A. Atividade econômica da cidade nos anos de 1955. Os principais produtos agrícolas de 1955 e a produção, os valores em cruzeiro, arroz, mandioca e batata doce. A pesca já era uma atividade rentável. Vamos ver aqui o comércio. Loja Mesbla Magazine, Arno Decker, material elétrico, Iconsul Magazine, Loja Impa Magazine. Eds Macedo, Casa Lorna. Aos bancos agromercantil, Banco da Amazônia, Minas Gerais, crédito rural do Rio Grande, francês e brasileiro. Esse banco da província do Rio Grande do Sul, salvo engano, tem um prédio em Bajé que tem uma filial, salvo engano, acho que é banco da província do Rio Grande do Sul. Vamos ver a mobilidade urbana da cidade nos anos de 1955. Vamos ver a mobilidade urbana da cidade nos anos de 1955. Aqui vemos automóveis, vamos ver a frota, como era a frota. automóveis e outros veículos, a motor para passageira. 14.329 automóveis, ônibus 579, caminhonetas 3.404, ambulância 54. Vamos ver aqui o parque hoteleiro de Porto Alegre nos anos de 1955, até os preços da diária. Vamos ver aqui a formação acadêmica disponível. Faculdade de Farmácia, Engenharia, Medicina, Odontologia, Direito, Belas Artes, Ciências Econômicas, Agronomia e Veterinária, Filosofia, Ciências e Letras, Faculdade de Arquitetura. A Católica já tinha, desde 1931, Ciências Econômicas, Filosofia, Ciências e Letras, Direito, Odontologia, Serviço Social. Vamos ver aqui a mídia. Rádio Sociedade Gaúcha, fundada em 1927, prefixo PRC-2. Naquela época se dava o prefixo, porque a orientação da aviação era feita através de radiogonômetro. E eles precisavam ouvir o prefixo das rádios para poder localizar a direção da cidade de destino. Então todas as rádios tinham que, minuto em minuto, ficar dando o seu prefixo e a cidade. Rádio Sociedade Farroupilha, Rádio Difusora, Porto Alegrense, Rádio Itaí, Rádio Guaíba. Eu acho que só a Guaíba segue aí. Inauguraram em 1957 a Guaíba. Vamos ver aqui a imprensa escrita, Correio do Povo. Folha da Tarde, da Família Caldas. Guiados e Associados, A Hora, Jornal do Dia, Tribuna da Sociedade, A Nação, Jornal do Comércio, Revistas do Globo e a Notícia. As escolas. Resumo histórico da Varig. Olha só, um hidroavião. Esse Atlântico, o primeiro avião da Varig, da aviação comercial brasileira, pioneira. Uma lástima, uma pena a Varig ter ido para a banha. Esse quadrimotor da Varig aí. O que é? O que é? O que é? O custo está ilícito, o custo está ilícito, é ele, quadrimotor, avião seguro. É uma tristeza ver a empresa dessa ter esse acabado. É o que temos aqui, para não entrar mais em detalhes. É isso aí, amigos. Essa aqui foi uma pequena viagem ao tempo da história de Porto Alegre. Se vocês se identificaram com alguma indústria daquela, alguma marca, tiverem alguma lembrança dessas rádios, desses jornais, se quiser comentar, fazer a gentileza de comentar, fico grato. Um abraço a todos e até a próxima.